Olá, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula? Vamos lá. A nossa aula de hoje, área de Matemática e Ciências da Natureza, com o tema Os Objetos, Suas Sombras e Seguras e Formas Geométricas. Adivinha o que vai acontecer? Você sabe que objeto é esse? Hum, muito bem, uma lanterna. E aqui tem alguns objetos de formatos, o desenho deles, o corpo deles, a forma, são todas iguais? Não, são objetos de formas diferentes. A lanterna é uma fonte de luz, uma fonte de luz artificial. Nós temos aqui os objetos. E o que acontece quando um objeto recebe iluminação de uma fonte de luz? O que acontece com ele? Ele vai fazer o quê? Ele vai ser iluminado. E todas as vezes que um objeto, ou um ser vivo, ou não vivo, recebe a iluminação, ele projeta o quê? O que que acontece? Projetam as suas sombras. E olha que interessante. As sombras são iguais ao objeto. Dependendo da distância que nós colocarmos a fonte de luz, que no caso desse artificial, que é uma lanterna, a sombra pode ficar grande ou pequena. Vamos lá. A fonte de luz, mais os objetos, igual às sombras. Será? Isso mesmo. Existe uma questão aí. Não é a fonte de luz que gera as sombras. A fonte de luz, no objeto, ilumina o objeto. Mas não ilumina a superfície, a parede, que está atrás do objeto. Por exemplo, a pródida está aqui, de frente para o marco, ponto de luz artificial. Eu estou com o rosto iluminado, mas aqui atrás de mim, formou uma sombra. Porque o meu corpo bloqueou a passagem da luz, formando uma sombra atrás de mim. Olha o que eu vou fazer. Aqui a minha mão, e eu vou colocar na frente. Onde eu vou colocando a mão, vai formando uma sombra no meu rosto. Ó, isso é o que acontece quando qualquer objeto, ou ser vivo ou não vivo, recebe uma fonte de luz. E isso acontece por esse motivo. Quando o objeto, ser vivo ou não vivo, recebe essa iluminação artificial natural, projeta uma sombra do lado contrário ao que recebeu a luz. Eu dei o exemplo daqui de onde eu estou. Eu estou recebendo a claridade, a luz artificial, de frente para mim. Se fosse o contrário, e a fonte de luz estivesse aqui atrás, iluminaria as minhas costas, e a sombra seria projetada na minha frente. Se a fonte de luz estivesse do meu lado direito, a sombra seria projetada do lado esquerdo. Ou se a luz estivesse desse lado esquerdo, a sombra seria projetada do lado direito. Sempre a sombra estará do lado contrário da luz. Então, todos os objetos podem formar sombras, prof? Será que todo objeto forma uma sombra? Pensa aí você. Qualquer objeto que for iluminado, ele vai projetar, ele vai formar uma sombra? Em quais situações podemos observar a formação de sombras, de pessoas e de objetos? Em qual situação assim durante o dia, no decorrer do seu dia? Onde é que você vê? Como você vê? Como é que são projetadas essas sombras? São observadas a qualquer hora do dia, em qualquer ambiente? Será? Nós podemos identificar as cores dos objetos pelas sombras? As sombras são sempre iguais? Nós conseguimos modificar uma sombra? Você já se fez essas perguntas, meus amores? Pois é. Muitas dessas observações, a gente faz e esquece de respondê-las. Vocês já observaram se os objetos da sala de aula, você lembra da sua sala de aula? Pois é. Se aqueles objetos da sala de aula, ou de sua casa, produzem uma sombra também? A sala de aula, a sala da casa, nem sempre recebem uma iluminação direta do sol. Geralmente, tem a janela, que clareia, mas não permite que a luz do sol tome conta daquele ambiente. Geralmente, os ambientes são iluminados por uma luz artificial, as lâmpadas. E elas, assim, nesses ambientes, os objetos, produzem sombras? Será que é fácil encontrar os objetos através das suas sombras? Você consegue identificar qual é o objeto observando apenas as sombras deles? Eu trouxe esse vídeo para a gente ver. Vamos lá, vamos assistir? Vamos aprender sobre os objetos e suas sombras. Vamos conhecer os objetos? Você sabe onde está a boneca? Muito bem! Você sabe onde está o carro? Muito bem! Você sabe onde está o avião? Muito bem! Agora vamos ligar a sombra. Onde está a sombra da boneca? Você acertou! Onde está a sombra do carro? Você acertou! Onde está a sombra do avião? Parabéns! Você acertou também! Vamos aprender sobre os objetos e suas sombras. Vamos conhecer os objetos? Pois é, meus amores! Pois é, meus amores! E aí, gostaram do vídeo? No vídeo, nós vimos três objetos. Três brinquedos. Comuns de criança. Um aviãozinho, um carrinho, uma boneca. E aí você fala bem assim. Ah, pró! Mas aí é fácil. O material desses brinquedos não permite que a luz passe por eles. Eles fizeram uma sombra. E os objetos de vidro? Nas nossas casas, nos ambientes, nós temos hoje utensílios. Muitos utensílios feitos de vidro. Detalhes em portas e janelas. Ou por completas, as portas e as janelas serem feitas de vidro. No vidro, a luz passa. Será que ele também projeta uma sombra? Você já parou para pensar? Será que você, na sua casa, já percebeu se algum objeto, como porta, janela, o box de banheiro, se o copo, um prato, uma vasilha de vidro, se elas projetam uma sombra? Será? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Olha só. Um copo de vidro colorido. Esse objeto projetou uma sombra? Ah, agora eu trouxe três copos com água. Os copos estão cheios. Lá, ó, tem água dentro dos copos. E eles são totalmente transparentes. Na primeira imagem, eu trouxe um copo vazio, um vidro colorido, um vidro verde. E eu trouxe para vocês também uma imagem com três copos transparentes, que estão com a água dentro deles. Como ficou as sombras? As sombras estão iguais da primeira e da segunda imagem? Você percebeu que, mesmo sendo de vidro, os objetos projetaram uma sombra? Pois é. E o incrível, não sei se você reparou, mas, na imagem onde o copo está com água, existe uma formação de sombra diferente da primeira imagem. Até a água ficou lá, ó, a marca dela certinha na sombra do copo, totalmente transparente. Aqui eu trouxe para você um vaso de vidro, está vazio, não tem água dentro. E ele projetou a sua sombra dessa outra forma. Então, tirou a sua dúvida? E aí? Será que os objetos de vidro também projetam sombras? Todos os objetos projetam sombras. Só que o vidro, por causa da sua propriedade, ele permite uma formação de sombra que define a sua silhueta, o desenho, a sua forma original, mas que ela é mais clara do que as sombras dos outros objetos feitos de materiais diferentes do vidro, como, por exemplo, do vídeo anterior, a boneca, o carrinho e o avião. Essa experiência é para fazer em casa. Para observarem melhor a formação de sombras, vocês precisarão de objetos variados, que vocês tenham em casa, tá bom? Copo de vidro com e sem água, como da imagem que eu te mostrei, tampa de panela, até a blusa da farda, caderno ou livro, e uma fonte de luz. Você pode utilizar a lâmpada do ambiente onde você está, ou você pode usar uma lanterna. Pode ser uma lanterninha portátil, ou a do celular, ou até mesmo a luz do sol. E você vai seguir aquela rotina, de expor o objeto ao sol. Porque nós só podemos observar projeções de sombras se o objeto for iluminado. Como você vai registrar? Você vai registrar suas observações assim. Em seu material de estudos, você vai fazer as anotações. Todos os objetos projetaram sombras? As sombras geradas eram idênticas aos objetos? Lembra da primeira película do slide? A própria sua lanterna, vários objetos de formatos diferentes, e as sombras. A sombra da estrela lembrava a estrela, a sombra da seta lembrava uma seta, e assim por diante. É essa observação que você vai ter que perceber e anotar. Você é um pequeno cientista, e os cientistas observam, analisam e anotam tudo. Em algum momento, as sombras ficaram maiores ou menores que os objetos? Quando é que eles ficam maiores e menores? Quando é que a sombra muda de tamanho? E aí, com as imagens que eu trouxe, as perguntas que eu te fiz, vocês se lembraram de uma das características do vídeo? Pois é, do vidro, a maior característica é a fragilidade. O vidro, ele quebra. Mas uma outra característica, propriedade desse material, o vidro, é a transparência. Essa propriedade permite à luz passar através do vidro, e assim podemos ver o que tem dentro dele, ou atrás de objetos feitos dele, do vidro. Por quê? Uma janela aqui, ela é de madeira. Você consegue enxergar o que tem atrás da janela? Não, Pró, eu não consigo. Eu estou aqui na frente de uma parede. Uma parede, uma divisória feita de madeira. Quem está do outro lado da sala, não consegue me ver. Mas se essa divisória fosse de vidro, ela poderia me ver? Sim. Essa é uma das características das propriedades que o vidro possui. Também nós estudamos os objetos opatos e translúcidos. O vidro possui essa característica de transparência. E ela tem um nível, ela pode aumentar ou diminuir a quantidade de luz que o vidro possa permitir passar por ele. Vamos recordar aqui. Lembram dessa imagem? O Apolo colocou um bichinho atrás da imagem, para vocês tentarem adivinhar. Onde não permite a passagem da luz e assim não podemos ver através dele, esse objeto é o fato. A opacidade é uma propriedade que não nos permite ver através dos objetos nos quais a luz não passa através deles. Madeira, um vidro com um fumeiro bem escuro, aquele 100%, uma parede, uma divisória de madeira, de gesso. Nós também temos os objetos translúcidos. Os objetos translúcidos, eles são aqueles que permitem pouca passagem da luz. E assim temos uma visão turva através deles. Nós vemos embaçado, vemos não por completo. Isso é uma permissão que os objetos translúcidos, eles nem são totalmente opacos, eles nem são totalmente transparentes. Por isso que a professora, eu falei para vocês que tem esse nível de permitir a passagem da luz. Aqui nós estamos numa escala de não permitir a passagem, de permitir mais ou menos, e agora de permitir por completo a passagem da luz, que são os objetos transparentes. Permitem a passagem da luz e assim temos uma visão nítida através deles, como nas portas, janelas, pratos, copos, utensílios, objetos de decoração, que são de vidro totalmente transparentes. Como no caso do aquário. Por que nós conseguimos observar os peixinhos e a decoração do aquário? Porque aquele vidro, ele é 100% transparente. E para isso, nós trabalhamos as sombras, nós trabalhamos os formatos. Será que as sombras fazem realmente menção, elas são idênticas aos objetos? Emília teve uma ideia. Emília separou alguns objetos que tinha em casa para fazer um experimento de sombras. Pegou uma bola, uma caixa de leite, chapéu de aniversário e um dado. Acendeu a lâmpada da sala e percebeu alguns mais sombras dos objetos. Mas o que será que Emília viu? O que será que ela percebeu? Se você fizer o mesmo experimento em casa, você também vai perceber a mesma coisa que Emília. Emília percebeu que as sombras projetadas eram idênticas ao formato de um dos lados dos objetos que ela separou. Olha só, a sombra não mostra os detalhes. Todos os lados dos objetos que Cecília utilizou. Mostra uma sombra com apenas um dos lados. Por exemplo, a sombra não mostra a cor da minha pele, o jeito do meu cabelo, da minha sobrancelha, dos meus olhos. Não mostra. Mostra a silhueta de apenas um lado do corpo. A mesma coisa com os objetos que Emília separou. E agora? Quais dessas sequências realmente são mais sombras dos objetos que Emília separou? Emília separou a bola, a caixa de leite, um chapéu de aniversário e um dado. Qual é o formato? Qual é a figura geométrica que uma bola nos lembra? Nós trabalhamos durante esse percurso quatro tipos. Quais foram eles? Isso, lembra aí, imagina e me fala a sequência. A bola, a caixa de leite, o chapéu e o dado. Quais daquelas sequências a sombra é idêntica aos objetos? Vamos ver. Isso, um círculo, um retângulo, um triângulo e um quadrado. Muito bem. É isso aí. Emília percebeu que as sombras dos objetos pareciam figuras geométricas ou anas que ela viu na aula de matemática. E vocês lembraram delas? E os nomes, as formas. Vamos recordar junto com Emília? Vamos lá? Olha só. Aqui a turminha está com uma figura geométrica plana. Cada um com a sua prejueta. O quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo. Isso mesmo. E essas figuras são idênticas às sombras daqueles objetos que Emília utilizou. Mas as figuras geométricas planas, elas não têm o corpo. São apenas figuras planas. Apenas um lado que representa aquele objeto. O dado seria o quadrado, a caixa de leite, o retângulo, a bola, o círculo e um formato que lembrou nas sombras. O chapéu do aniversário, o triângulo, com três lados iguais. As formas geométricas planas e as suas características. Quais são as características principais dos objetos, daqueles objetos? Eles possuíam vários lados, formados de figuras geométricas planas. Menos um. Tem um objeto que não possui lados. Não. Tem um objeto que é diferente. Mas o quadrado, o retângulo e o triângulo, eles possuem lados. Enfim, o círculo, ele não tem lados. Ele é bem redondinho. Ele roda pra lá, roda pra cá. Não tem um lado. Tem não. O triângulo, ele possui três lados que podem ser iguais ou não. Você pode fazer um triângulo com os três ladinhos iguais. Ou fazer um triângulo com um lado maior ou menor. O quadrado, sim. O quadrado, ele tem os quatro lados do mesmo tamanho com a mesma medida. Se um lado do quadrado, uma linha que forma um quadrado, tem quatro centímetros, todos os outros terão quatro centímetros. Se for vinte, um metro, a mesma coisa. O retângulo também tem quatro lados, só que com medidas diferentes. Duas terão medidas iguais e maiores do que as outras duas medidas. O retângulo, ele possui dois lados menores e dois lados maiores. Aqui eu trouxe uma fatia de melancia tirada inteira, uma janela, um cone de trânsito e uma porta. Qual é a figura geométrica plana que os objetos parecem? Qual é a figura com quem eles parecem? Se fosse projetar a sombra deles, quais seriam? O círculo, um quadrado, um triângulo e um retângulo. Isso mesmo. Na janela, são quatro lados iguais. No triângulo, três lados iguais. No retângulo, quatro lados iguais. Sendo que são dois maiores e dois menores. Iguais apenas esses dois. A professora de Emília entregou a ela algumas gravuras de objetos e pediu para separar em dois grupos. Objetos que rolam e objetos que não rolam. Aqui estão os objetos. Nós temos uma janela, um bloco, uma porta, uma bola, um cubo mágico, pirâmides. E lá atrás nós temos um globo de neve. Quais desses objetos, eles rolam? Você já sabe? A laranja, a laranja rola. Legal. O bloco, ele não rola. A porta, também não rola. A bola, rola para lá e para cá. Por isso que a gente joga futebol com ela, não é verdade? As pirâmides. As pirâmides têm lados retos, não podem rolar. E agora, qual será o objeto? O globo de neve, aquele objeto que as pessoas vão de presente ou ganham de presente no Natal. Ele rola sim. Apesar de ter uma base fixa, o círculo do globo, que é esse que eu estou chamando a sua atenção, por ele ser um círculo, ele rola de um lado para o outro. É um cubo mágico. Será que ele rola? Ele não rola. Aí, seguindo a atividade, a professora pediu para a Emília, elencar algumas características desses objetos. Elencar é citar os objetos de acordo com o que nós estamos pedindo. Os objetos que rolam, quais são as características dele? Vocês sabem? Os objetos se parecem com o círculo, são redondos, não possuem pontas. E se colocarmos num lugar plano, conseguem rolar. Você põe uma bola de futebol aqui. A bola pode rolar? Pode sim. Ela pode estar paradinha no lugar, mas basta um declive, uma irregularidade na superfície, seja no chão ou seja na mesa, e ele vai rolar de um lado para o outro. Diferente do dado, do cubo, do tijolo, da porta, elas não vão rolar. Então, quais seriam as características dos objetos que não rolam? Se parecem com os quadrados e retângulos, eles têm pontas e têm vértices. Se colocarmos num lugar plano, eles não vão rolar. Então, o que são pontas e vértices? Bom, os lados são aquelas linhas retas que nós utilizamos para desenhar. Os vértices são os encontros, onde essas linhas se encontram. Aquela pontinha. Se você pegasse uma bolinha de massa de modelar vermelha e conseguisse colocar nos cantos, um quadrado e um retângulo, teriam quatro bolinhas, porque eles têm quatro cantinhos. E o triângulo, seriam três. Um, dois, três. E ainda pediu para que organizasse as figuras geométricas planas de acordo com as suas características, considerando a letra de cada caixa. Nós temos na letra A, três lados e três vértices. Na letra B, nós temos a caixa para receber as figuras geométricas planas, sem lados e sem vértices. E na letra C, que tenha quatro lados e quatro vértices. Na letra C, não precisa se preocupar se o tamanho é igual. A próxima é que tenha quatro lados e quatro vértices. Aqueles cantinhos que filmem. Bom, três lados e três vértices. Qual é a figura geométrica plana que tem três lados, galerinha? Os triângulos. Observe que aquele triângulo tem um formato diferente do primeiro. Mas se teve três lados e três vértices, ele é um triângulo. Agora, letra B. Sem lados e sem vértices. E ainda serviu para que Emília organizasse as figuras geométricas planas, de acordo com as suas características, considerando a letra de cada caixa. Em cada caixa possui uma frase, dizendo a característica que deve ser observada. E cada caixa tem uma letra. Embaixo temos figuras geométricas planas, de tamanhos e cores diferentes. Observem as características. Letra A. Três lados e três vértices. Letra B. Tem lados e tem vértices. E letra C. Quatro lados e quatro vértices. Vamos ver como foi que Emília fez. Letra A. Dois triângulos. Você pode perceber que tem um triângulo que é diferente do outro. Mas o que importa são as características. Três lados e três vértices. Essas são as características da figura geométrica plana, chamada triângulo. Letra B. Nós temos dois círculos. E na letra C, nós tivemos retângulos de todos os tamanhos. Quatro lados para os retângulos estreitos, largos, grandes e pequenos. O que importa é ter quatro lados, quatro vértices. A prova. E o que tem a letra B? São os círculos. Tem formas circulares. E todo desenho que lembra o círculo, ele nem tem lados e nem tem vértices. Eles são redondinhos. Entendeu as características? Que bom que você entendeu. E eu te aguardo agora na nossa próxima aula. Um beijo e até lá.